olá amigos vou trazer pra vocês aqui a demonstração de uma nova modificação para o gta trilogê mais especificamente para o gta sandras da do definitivo edição tá que é o novo pacote de sons aqui o next gen e arpus soldiers né do caldoch moderno e faz 2019 tá faz e já fiz o download já instalei vamos testar aqui ó eu estava aqui vendo tá a rodinha de armas do cj tá uma coisa que eu estava testando aqui ó esse óculos dele aqui ó tem um som né ele coloca dentro da casa e quando tira dentro da casa fica tudo branco claro eu não sei se é um bug é porque a visão dele está no escuro ficou clara demais aqui no ambiente eu não sei se isso aqui é um bug né do do óculos ou o que que é que fica tudo branco né mas é um detalhe que eu nunca vi também no gta sanders clássico tá mas tá aí então vamos começar aqui vamos testar que alguns sons faca não tem um som do golpe no ar sabe não tem outra coisa que eu reparei quando você mira cadê a mira com a arma ó esse mira certo você vai andando tá aqui no gta trilogê aqui quando você coloca a faca cadê a faca não dá pra mirar ele não mira não dá pra seguir nem no mouse ele mira nem no mouse não que 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 textura é essa aqui a ele tá com um colete zinho bem fininho e aqui tá usando um colete zinho bem fininho transparente esse cara então ele não mira e não é possível daquela aquela aquele golpe pela no pescoço sabe igual no gta sanders clássico não adianta segurar a mira que ele não vai e se eu fiz o golpe aqui ó não dá o som só sai quando acerta o personagem tá esse como se estivesse tirando da empunhadura e colocando uma espada deixa eu mostrar o áudio o áudio já tá no máximo bem sem vergonha vamos testar aqui a granada explosão se tem citar nova um eco né som novo desert eagle essa daqui eu acho que até que nova que estou utilizando ficou bem alto né o som estéreo coloca o fone de ouvido porque aqui a qualidade tá boa a k-47 o som dele carregando é o é o bacana também o o o o o o o o Deixa eu sair daqui Deixa eu desativar a polícia Só pra continuar demonstrando aqui as armas Tá? Ó o áudio Spray Vamos ver se tá com áudio Não sei dizer se Se tá modificado ou não Mas eu acho que é só os tiros mesmo E aqui é o soco inglês Lança chamas Não sei dizer se tá modificado ou não Se tá original Pelo menos isso eles colocaram Carbonizado Na trilogia Certo Vamos ver o do rifle aqui Só o áudio Ó a altura bem alta E a do óculos Eu não sei se é original também Não sei informar Tá? E aí pra ver das outras armas Você teria que Como não existe livraria Cleo até o momento Teria que comprar algumas armas aqui Armas diferentes pra ver Se elas ficam bem diferentes ou não Ó a sirene da polícia Que legal Ficou bonitinho A iluminação direitinha Diferente da versão clássica do GTA Sando A iluminação do Do copo Giroscópio Que se fala Isso aqui Tá bonito Pelo menos isso tá bonito Então ó Aqui eu já testei todas Ó Escopeto Cerrado AK-47 Essa daqui é Micro SMG Desert Eagle E rifle de precisão Ó Vamos ver se Vamos testar umas outras armas diferentes Aí você Vem aqui Com bastante dinheiro Pega aqui uma 9mm Certo Vamos ver o som da Tec 9 O som também da Escopeta de combate Que eu acho que é o mesmo da outra escopeta normal Arremessáveis De granada Não tem Colete Não tem som É Sub Só tem só essa daqui Né Rifle O fuzil normal Vamos testar também Os modelos ficaram bonitos Lá na Na parede E agora M4 Então aqui tem que ser assim Por enquanto Enquanto não tem livraria Pra colocar É É É que eu mostrei arma Pro Pro Vendedor Ele Endoidou Então vamos ver Vamos começar aqui Ó Essa escopetinha Sem vergonha Aqui ó Ela não tem mira não Mesmo Tá Ó o áudio Ah Cadê O próximo aqui é Cadê Cadê Aqui 9 milímetros Essa daqui É a outra Ó o jeito Que ele segura Ela De feira O áudio 3D Da explosão Bem de longe Né Você escuta Tá bacana M4 Tem um efeito 3D Né Surround Muito legal Muito legal Engraçado Não tô conseguindo tirar a mira Ó Eu aperto a mira Com essa arma aqui Ó Tá difícil Tirar a mira Ela não tá livre Ela não tá me deixando Ter a mira Livre Com essa Espingar Essa escopeta Aqui ó Ela tá travando Nos veículos Só quando eu mudo Mesmo Ela não der a mira Livre E é isso aí ó Deixa eu ver Se tem mais alguma É por enquanto É só isso mesmo Beleza Então galera Nem vou render muito Porque Vocês vão estar lá E vão testar Mas pelo menos A maioria Deu pra ter uma noção Aqui Somente das Armas Então eu vou deixar O link Na descrição Do vídeo Vocês ativem O sininho Pra receber novas Notificações Se inscreva no canal E deixe seu like Se você gostou Aí beleza Link na descrição Do vídeo Como eu já disse Então Fui